Vídeo passado, voltamos para o Brasil, para jogar mais especificamente no time do coração do LC8, que agora virou LC10. Ele volta em alta, campeão do mundo, campeão de tudo no City, talvez o melhor jogador do mundo, mas ele resolveu aceitar esse desafio para levar o seu time à glória. E bom, tivemos uma boa estreia, fizemos gols contra o Corinthians e estamos bem na Libertadores. E hoje continuamos aqui a nossa jornada após perder para o Atlético Mineiro. A gente vai enfrentar o Ceará, que está na lanterna do Brasileirão. E o Vasco está na 9ª posição com 27 pontos. E rapaziada, eu vi os comentários, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. A verdade é que eu não quero me prolongar muito mais nessa série, porque a FC 25 está chegando aí. E Futebol também, o novo E Futebol está chegando aí. FC Mobile, nova versão, está chegando aí, tem muita coisa chegando. E aí eu quero focar mais nesses jogos, então eu não queria estender muito mais a carreira. Então eu resolvi voltar para o Brasil, a gente fecha o ciclo do rumo 2024 e vamos embora. E se liga só, a gente vai jogar ali de meio campo de ligação, junto com o Sforza. Esse é o time do Vasco que vai para campo contra o Lanterna. E agora bora para a partida aqui, já deixa o likezinho se você não deixou ainda. Ajuda bastante e se inscreva no canal. E bom, o estádio Ceará está lotadinho, torcida. Incentivando o time para sair dessa situação, né? E a gente aqui com o Vasco, né? Eu vi os comentários, vocês que curtiram a camisa 10 também. Então vamos seguir, vai ser nosso último time nessa carreira. Seguir com a 10 aqui, vai ser legal. Já solta a bola lá do lado, boa a bola. Vamos lá, Vascão. Carrega, solta o time. A bola vai lá. Eita, tudo passe errado, meu Deus do céu. Boa bola, ó. O time já bota no chão e vai embora. Vai passando pelo meio. O passe não foi bom, a gente consegue consertar. Tem lá na ponta. A bola chega no Lucas de novo. Ajeita atrás. Olha o David, girou, bateu bonito, desviou para fora. A jogada foi boa, essa é verdade, né? O time foi trocando o passe. Muito bem, ó. Rapidinho. Foi tocando, foi vindo. Girou, bateu. E aí escanteio. Escanteio para o Vasco. Vem bola na área. Lá no meio sai o goleirão. A gente consegue controlar a bola aqui. Dá uma pedaladinha, escapa, vai levando para a linha de fundo. Dentro de girar aqui, o cara está bem, tem aqui atrás. Boa bola. Ficou de frente. O que ele vai fazer? Alguém chuta, chuta no gol, bateu firme. Gol! Adson. Uma linda jogada, hein? A gente teve ali calma, tranquilidade. Segura, toca bem. E aí, ó. Esse cara tocou bem também para o Adson. O Adson domina, bateu firme. E o Vasco está na frente. Estava muito melhor na partida. Essa é a verdade, né? Vai tocando a bola o Vasco. Bola chega lá no lateral. Levanta a bola, domina. Que isso, mano? A gente já meteu no domínio. O zagueirão chegou ali, esbarrando, atrapalhando essa jogada. Boa bola. Já toca de lado, vai vindo o Vasco. Toca meio estranho. A gente consegue ajeitar. Abriu bem lá na ponta. Vem um cruzamento forte. Uma bomba, né, mano? Não foi cruzamento não, hein? O cara chutou, eu acho. Falta para o Ceará. Bola na área. Tira. Vai ficar aqui com a gente. Não ficou o kick da bola ali. Meio que escapou. Quase pegou. Juiz, pode acabar o primeiro tempo, por favor? A gente está ajudando aqui na marcação. Quase roubamos. Já era para ter acabado. Não deixa bater. Vai sair. Vai lá, vai lá, vai. Encurta. Chega junto, chega junto. Deixa levar a arma para dentro. Caramba, mano. Boa. Primeiro tempo se foi. E vem o Vasco de novo. Tabeline no meio. Boa jogada. Zagueirão Jonathan Jesus salvou bonito agora, hein? Ele esperou o momento certo. Ele não foi seco, né? Ele foi dar o drible. Ele esperou direitinho. Vem o Vasco pelo meio. Bola chegando a gente. Tem no meio. De novo. Sai a tabela. Devolve para ele. Ele... Ah, foi falta. Qual é? Eu ia dominar e sair na boa para chutar. O cara fez uma carga ali, meu. Aí, Juizão. Abre o olho. Vem o Vasco de novo. Tocando bem a bola. Mais uma bola esticada. Lá vai o Lucas. Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Golaço. Para o gol. Do Vascão. E que isso, hein? A jogada foi cinema total. Rapaz. Olha aí. Olha essa jogada. É o City? Não. É o Vasco. Que que é isso, mano? Que golaço foi esse coletivo. O time agora jogou o fino do futebol. Rapaz do céu. O passo dele foi sacanagem de bom também. E aí, a qualidade dele é absurda. Já vem o Vasco tocando de novo. Vamos virar o jogo. Aí não foi uma boa bola, mas deu certo. Ceará. Mesmo perdendo 2x0, os caras estão bem atrás. O time está bem recuado, mano. Acho que eles não querem tomar mais. Essa é a verdade. Acho que eles fecharam a casinha para não tomar goleada. Não tomar 3x0. Ó. Volpeou. Ajeitou. Bola para ele. Vai chegar. Bateu firme. O golaço. Pro gol. Ele faz mais um. O Ceará estava lá atrás. Fechadinho para não tomar mais gol. Mas aí, o jogador deles entregou a bola, velho. Inacreditável. A lambança foi isso aí, ó. A gente aparece no meio, toca. Aí o time faz a tabela rápida pelo meio. E aí, cara. Cai no pé de quem, né? No pé de quem sabe. Um chutaço de esquerda do LC10. Teve também ali. O Watson foi esperto, né? Que chutaço, mano. Essa bola quicando. De primeira. Golaço. Já vem o Vasco pelo meio de novo, tá? Lucas corta para dentro. Já tocou lá no... É o zagueiro Michael. Faz o passe. Vem o Lucas. Traz para dentro. Cruzou para trás. Tira. Volta para o Vasco. De esquerda, bateu. Foi para fora direto ou fez canteio? Vamos descobrir agora. E ele bateu bem. Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Deu azar. Agora, ele domina girando. Foi para fora mesmo. Direto. Olha, bola enfiada. Chega o cara ali. O juiz apita. O Vasco consegue uma belíssima vitória. 3 a 0. Vencendo com a autoridade fora de casa. Tudo bem que é o Lanterna, mas às vezes a gente pega os Lanterna e acaba entregando o jogo, né? Aqui foi uma belíssima vitória do Vasco. E bom, com a vitória na 20ª rodada, a gente sobe ali para a 8ª posição. A gente pegou a posição do Flamengo. Chegamos a 30 pontos. Muito longe ainda da liderança, né? O Sport Recife está liderando esse campeonato. Só tem um empate, 5 derrotas, 14 vitórias. Eles estão 43 pontos, hein? Inacreditável isso. E o Belo de Notte chega aí a 89 de classificação geral. Evoluímos mais um pouquinho, quase batendo 90. E bom, mesmo jogando pelo Vasco, a gente é convocado, né? Não poderia ser diferente, né? Com esse 89 de classificação geral e jogando muita bola, ele está presente aí na seleção para jogar a eliminatórias da América do Sul. E agora a gente vai enfrentar simplesmente o líder. Sport Recife, que está em primeiro, está embalado, está bem demais. Só que o Vascão agora tem o Lucas e o Vascão está embalado também. Vamos ver o que a gente vai arranjar para cima do líder, que vem surpreendendo aí no Brasileirão. Bola rolando, essa januária lotadinha. E vamos para cima. Vamos lá. Tem que vencer esse líder aí. Alguém tem que parar esse time. A gente já vai para cima aqui. O cara já consegue ali roubar a bola. Na verdade, isso deu falta. Bola para o Lucas de novo. A gente escapa. Pelo meio. Já toca. Vem em tabela. Bola no fundo. Cruzou para trás. Gol. O time trabalha bem demais a bola e o Clayton faz. Assistência do pai. E aí não tem jeito, né, mano? Golaço de novo. A gente foi para cima. Olha lá. Escapa ali do primeiro. Aí toca. O lateral recebe. Bola para o Lucas. Ele cruza para trás. E o Clayton faz. Geralmente, esses lances que a gente vai na linha de fundo e cruza para trás, os atacantes perdem, mano. Dá uma raiva. Mas aqui ele foi bem demais, ó. Tira do goleiro e o Vasco começa bem. Faz 1x0 logo de cara. E o Vasco já vai tocando a bola de novo. Chega lá no lateral. Bola no Clayton. O Clayton tocou bem demais. Vem o cruzamento. A gente vai brigar. Chega batendo para fora. Perdeu. O cara... Eu acho que foi o gol mais perdido da minha carreira, hein? E é isso. Eu fiz o impossível agora. Mano, o que foi isso? E detalhe, na hora que ele faz o cruzamento, a gente não está impedido. A gente... Ó. Sai da marcação. Só que aí, mano, ele... A bola vai atrás e tentou bater de calcanhar. Cara, se liga, foi meio estranho isso aqui, né? Ó, a bola veio... Acho que a gente passou da bola e acabou que não conseguiu finalizar. Quase fez um golaço, tá? Ó, a bola... Do jeito que ele bateu, ainda foi bem a bola. Tá maluco. Ó, bola. A gente já sai tocando bem. O Vasco tabela pelo meio. Clayton, Lucas. De esquerda no cantinho. Defesaça do goleiro. O Vasco começa a partida bem demais. Canteio para o Vasco. Bem jogadinha curta. Bola para ele. Tenta achar o espaço para bater. Na trave, quem chega? Brigou. Ganhou. A gente vai buscar a bola. Sai do primeiro. Sai de mais um. É pênalti. Ele simplesmente está acabando com o jogo. O Sport não está achando o Lucas em campo, cara. Os jogadores não conseguem. A gente foi para cima. Sai do 15. Aí vem mais um. Escapa de mais um. E aí ele faz o pênalti. E é ele na bola. Na verdade, lá vai o Adson na bola. Tem a chance de aumentar. Bateu o Adson. Gol. O que é isso? O Vasco está demais. Mas foi muito pênalti, né? Tem nem o que ver. E o Adson foi muito bem na batida. Olha o Vasco. Vindo de novo. Nossa senhora. O cara caiu. Ele conseguiu salvar, mano. Está valendo tudo isso aí. A gente chega... Ah, juiz. Foi nada não, pô. O Sport vai tentar no finalzinho do primeiro tempo. Bola do Vasco. Boa bola. A gente escapa do primeiro. Já solta lá na frente. Consegue dominar o Clayton. Foi para dentro. Lucas toca para trás. O zagueiro salvou. Chegou bem de novo o Vasco. 2x0. Partidaça do gigante. Olha o Sport Recife chegando. Tentou o chute. Voltou para eles. Eles vão tentar. Vai o Pedro Lima. Faz o cruzamento por baixo. Cabeçada. Perigosa. Escanteio. Tem o cruzamento lá atrás. Tira. Não vai dar para a gente pegar essa bola, não. Lá vem o Vasco. Bola com ele de novo. Camisa 10. Se manda. Na velocidade. Escapou do 13. O 13 não achou ele. Lá vai ele. Bateu no cantinho. Gol. Tava faltando, né? Tava faltando o dele. Agora arrancada espetacular. Deixou para trás o 13. Foi levando. E aí a finalização dele é diferente. Não tem jeito. Ele tira do goleiro. Bateu forte. A bola morreu lá dentro da rede. Linda arrancada. Mano, a gente já estava merecendo esse gol, né? E agora saiu. E que partida faz o Camisa 10? Olha como ele tira bem do goleiro. O esporte vai chegando. Victor Gabriel. Agora acabou perdendo a bola. Isso. A gente escapa bonito. Driblou bem. Está levando. Se deixar ele para no gol, hein? Vou soltar a bola aqui. Ah, não erra o passe. Romarinho tem a chance de fazer o cruzamento. Brecou, cruzou. Cabeçada para fora. Depois que eles somaram o terceiro gol, eles melhoraram muito. E o Vasco também, acho que naturalmente, deu uma abaixadinha na pressão. Está jogando mais equado. Bola para o Filipinho. Bola nossa. Final de partida. Mais uma vitória para a conta. E essa vitória é gigantesca, né? Contra o líder, vencendo com a autoridade. Jogando bem. Se liga só, então. 21ª rodada. Com a vitória, a gente sobe para a 6ª posição. 33 pontos. E a gente dá uma freada no esporte lá, que fica com 43. E agora a gente vai pegar o Coritiba, cara. O Coritiba que está na 4ª posição. Faz um belíssimo campeonato. Está ali com 35 pontos. Agora a gente já está encostando ali na galera de cima. Então seria interessante aprontar para cima deles. O problema é que o jogo vai ser na casa deles. A gente vem em uma sequência maravilhosa. O time está jogando muito bem. O Lucas chegou realmente jogando com o nível dele da Europa. Está dando muita diferença no time, no Brasileirão. Então vamos ver se a gente continua com essa pegada. Bola rolando. Já estamos aqui para mais uma batalha. Já vai para cima tentar encher o saco do zagueirão aqui. Olha o cruzamento na área. Cabeçou para fora o Brandão ali. Bola do Vasco. Boa bola para o lateral. Tem liberdade. Já toca no Lucas. Toca para o meio. Olha o chute. Soltou uma bomba. Voltou para o Vasco. Está bela. A batida. Bomba no cantinho. Gol. Para o gol. Que fase. Que isso, mano. Aparece a oportunidade. A gente enche o pé. Porque a gente tem esse chute apelão. Não é de agora. No City a gente fazia vários gols também. Olha isso. E o Vasco está tocando bem a bola, cara. O time do Vasco está tendo QI. Os jogadores estão tendo QI. Positivo. Isso não é normal. Os caras estão criando, tocando bem a bola. E aí a bola chegou no camisa 10 e soltou a bomba como dava. Morre no cantinho para fazer 1x0 para o Vasco. A gente já vai em cima aqui de novo. Sempre. Sempre faz essa pressão aqui que os caras às vezes se atrapalham. A gente chega roubando. Esperto. Rouba a bola. Vai levando. Já toca aqui. Ah. Aí tocou errado. Vem o Vasco. Pelo meio. A gente já vai tocar lá no lateral. Boa chegada. Vai passar lá. Aí é falta. Ô louco, seu juiz. Que isso? O cara nem acertou a bola, mano. Olha a chegada deles. A batida. Rapaz, pensei que tinha sido o gol, mano. Que isso? Vem o Vasco. Bola lá no meio. Segura. Tocou de novo atrás. Vai tabelando como dá. A gente consegue escapar. Deixa o cara no chão. Procura o cantinho. Salva o goleiro. Rapaz, se a gente faz ia ser lindo, hein. Vem o Vasco pelo meio. Bola pra ele. Coloca a bola à frente. Que isso? Olha só, a bola tá ali ainda. Nem sei o que aconteceu. Curitiba tira de lá. Segundo tempo, o Vasco já começa em cima. Três dedos lá pro outro lado. O Vasco pro... Ai, tocou mal. Não deu. Bola lá no Clayton. O que ele vai fazer? Ele vira o jogo. Boa bola. O Vasco trabalhando bem. Bola pro Lucas. A bomba. Gol. É impressionante o que ele chuta. Mano, a gente já chutava bem no City. Parece que a gente tá ainda melhor. É impressionante mesmo. Acho que os goleiros também são um pouco piores. Também ajuda, né. Mas essa eu acho que foi indefensável. Ele faz o segundo e olha o Clayton, hein. Fala do Clayton aí que não tem que ir. Girou bem o jogo. O Vasco de novo trabalha bem a bola. E ó, mano, domina e paulada. Sem chance pro goleiro. Ó, eu falo que eles sempre entregam aí. É perigoso. Lá vem ele. Tem a chance. Bateu. Gol. É o primeiro hat-trick no Vasco. O primeiro hat-trick na volta ao Brasil. Ele vai simplesmente acabando com o jogo. Sai mal. Eu sempre falo pra vocês, né. Tem que pressionar aí, ó. E a gente foi. Lucas e o goleiro. Dá um tapinha pra tirar. O goleiro também ficou plantado ali no gol, né. Não saiu pra dar o combate. E mais um 3x0. Que fase, hein. Como o nosso jogador elevou o nível do Vasco, mano. Como ele faz a diferença no futebol brasileiro. É absurdo. E o Vasco é mais. Lá vai meu camisa 21. Bota no Lucas. Gira. Dá uma segurada agora. Vai dar uma brincadinha. O cara não dá o bote, se liga. Ele não dá o bote, a gente vai segurando. Ué, ele vem e a gente já sai. Aí ele vai na perna. Meu Deus do céu. Ficou nervoso o camiseta 8 ali. O francésio. Falta pro Vasco. A gente toca lá no meio. Uh, a bola. Ai, tocou forte. Domina. Já toca. Foi esmagado. De novo pelo francésio. Vem o Vasco de novo. Bola pro Lucas. Vai dar. Bola volta pro Vasco. Trabalha bem a bola. Bateu bonito. Golaço. Gol. Pra Chedes. Tá maluco. O Vasco faz. 4x0 no coxa na casa deles. E olha só de novo, hein. O time trabalha bem demais. O time trabalha bem demais. Olha só, mano. A gente entra no G5 ali, já pensando no G4. E o Belo de Norte chega ali a 90 de classificação geral, mano. A fase no Vasco é boa. Ele tá evoluindo demais. Dez, sete jogos, nove gols e duas assistências. E ainda pra fechar com chave de ouro, o Lucas Cordeiro ganha o prêmio de melhor jogador da Europa. Jogando pelo Brasil agora, né? No Brasil. Só que, claro, o prêmio é pela temporada que a gente fez pelo City. Então tá aí, mano. O jogador de fase. Que fase. É que a gente teve uma temporada muito... A gente chegou no Vasco, tipo assim, sendo o melhor jogador do mundo. Eu acho que a gente vai ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo. Acho, não tenho certeza. Mas vocês viram, a gente ganhou o melhor da Europa. Então, cara, o nosso nível realmente é muito acima e a gente tá destruindo. É um absurdo, assim, o que a gente faz em campo. A gente teve ali, ó, 553 votos em primeiro lugar. Em segundo ficou o Shalov. Em terceiro, o Dreer. Então, mais um prêmio pra nossa estante. Agora a gente tem o Fluminense, que tá na nona posição. É clássico, né? É o nosso primeiro clássico desde que a gente voltou pro Vasco. Desde que a gente voltou pro Brasil, né? Primeira vez que a gente tá jogando no Vasco. A gente segue com a setinha pra cima. Cara, vamos lá pra cima do Fluminense. E o clássico é em São Januário, que é ótimo, né? Joga perto da nossa torcida. Na nossa casa. Maravilhoso. Ih, rapaz, passei errado. E o Fluminense quer parar essa boa fase do Vasco, né? Já tá vindo lá com o Renato Augusto. O cara vem pra cima. Que isso? Quase que o John Kennedy faz. Olha a saída de bola meio estranha do Fluminense. Vamos apertar o goleirão. Ele chuta ali meio torto também. E a bola volta pro Vasco agora. Cuidado, cara. Solta a bola aí. O juiz deu falta. Olha isso. Ó. Vai. Chuta. Chuta alguém. Que isso? Não conseguiu bater, mano. E o Fluminense tá bem na partida. Melhor que o Vasco nesse início. Jogando bem demais. Tocando tic-tac nervoso. A gente chega mostrando o que é que manda. Ah, meu juiz. Não foi nada, velho. E agora, né? Pra piorar, vai dar uma falta perigosa pra eles. Cara, aonde que isso foi falta? Não foi nada, mano. Bom, o Fluminense é uma boa chance. Agora na bola parada. Vem o Alexander. Bateu pra fora. Na trave, na verdade. Pensei que é pra fora porque eu pensei que ela foi alta demais. Quase gol do Fluminense. E dá-lhe o Fluminense. O Vasco não consegue sair da pressão. Não, deixa o Renato Augusto chutar. Dá pra bater no gol. Olha os caras chegando. Na trave o goleiro pegou. O goleiro pegou. Afasta, joga pra longe. Cara, que isso? Que pressão, mano. Renato Augusto. A gente chega... Ó, boa, boa, boa. Cuidado. Calma, calma a bola. Calma a bola. Vamos ficar com a posse. De novo a gente chega roubando. Cara, a gente é o único que tá conseguindo roubar a bola dos caras. E ainda assim a bola volta pra eles o tempo todo. Deu certo a jogada. 27 minutos só da Fluminense. Fez o cruzamento. Que isso, velho? Tá maluco. O Vasco tem que respirar, botar a bola no chão e jogar futebol, pô. A gente não consegue jogar. Sai do lado. Não, não chuta. A gente vai perder a posse de bola. Vai dar ruim de novo. Fase de passe errado deles, ó. Foi o que eu falei. Perdemos a posse de bola. Rouba. E o juiz pega a falta. O juiz deu falta pro Vasco. Finalmente. Vem o lançamento. E o Vasco já entrega a bola pro Fluminense. Primeiro tempo tá assim, né? Os caras ficam com a bola e a gente não consegue trocar três passes. Olha isso, mano. Boa, tô com o cara errado. Calma lá. Calma. Isso. Vamos trabalhar essa bola. Calma lá. Isso. Toca bem. Traz pra esquerdinha. Bateu no cantinho. Não foi forte. É ele que resolve. Não tem jeito. Ainda mais quando o time não tá bem assim, né? O time não acha. Seu melhor jogo em campo. E aí a gente tem que chamar a responsa. Até... Ó, na bola. Mano, não é possível. Até quando a gente rouba a bola, a bola fica com os caras. Impressionante. O juiz acaba pro primeiro tempo. Só deu o Fluminense. Vamos ver se a gente acerta o time pro segundo tempo. Mas foi feia a situação aqui. A gente escapa aqui. Boa jogada. Bola pro Lucas. Ele leva. Ele vai bater firme. Passa perto demais. Mas... Que isso, velho. E é uma bola que dá pra pegar. Olha como a gente girou. Sai da marcação dupla. Esse carequinha deu um lindo passe. A gente domina. Cara, passou raspando. Bola pro Vasco. Lá na ponta, explorando o Lucas. A gente tra... Oh, Alexander. Não viu o Alexander. Pensei que só tinha um na marcação. Bem, bem. Recupera. Já toca. Devolveu como, filho? Calma lá, né? Parte pro campo de ataque. A gente consegue ali bloquear. A bola fica com o Vasco. O Vasco melhora no segundo tempo. Lançamento. Vai chegar não. Chega no goleiro. A gente chega roubando de novo, né? Sempre a gente tá salvando muito aqui atrás. E aí, vou fazer o toque. Tô aqui errado, mano. Vai, tira a bola daí, filho. Tá olhando o quê? Ah, é pra gente tomar o gol? Nossa, que milagre. Afasta o perigo. Agora o lateral do Vasco olhando a bola ali. Foi sacanagem, hein? A gente chega brigando. Briga pela bola. Sai com ela. É um jogo muito físico, velho. A gente consegue roubar e bota o Vasco pro ataque. Bola na frente, muito forte. Briga não deu. Ó, a gente vai pressionar aqui. Valeu. A gente escapou, bateu no cantinho. Ai, pegou, velho. Inacreditável. Que jogo maluco. Que defesa. Só não podemos tomar no último minuto. Acaba o jogo. O Fluminense amassou o Vasco. O Lucas fez a diferença, né? Foi o único que conseguiu criar alguma coisa diferente pro Vasco e parou no goleiro. O goleiro foi bem demais. A verdade é que o Fluminense conseguiu frear essa ascensão do Vasco. A gente cai pra sexta posição. O coxa volta ali pra quinta. E olha, mano, não é possível. O Sport venceu outra, cara. O Sport tá de hack. Não é possível. Mas, cara, que episódio movimentado. A gente tá jogando fino. Melhor jogador da Europa. Ajudando muito o Vasco. E no próximo episódio a gente vai com tudo, beleza? Tamo junto. E até mais.